E hoje vamos atender o pedido de um grande colega da época da minha faculdade, o Anis. Nós estudamos juntos na FATEC faz quase 30 anos, né? E a gente gostava de um programa humorístico de rádio que fazia muito sucesso naquela época, o programa de Jaume Jorge. Esse programa, né, ele era transmitido pela Jovem Pan FM aos sábados, às 10 da noite, e também reprisado às 5 da tarde no domingo. E naquela época a gente ouvia e ao mesmo tempo ia gravando, né, naquelas fitas basses antigas, e durante a semana a gente comentava o programa, imitava os personagens, dava umas risadas, enfim. Muitas saudades, né, daquela época que os maiores problemas que a gente tinha eram as notas das provas do Walter de Estatística e do Santo de Cálculo Numérico, né? Quem estudou lá sabe disso. Bom, o programa, ele teve duas fases, entre 1985 e 1991, em que faziam parte da equipe o Carlos Roberto Escova, né, que trabalhava com o Faustão lá no Perdidos na Noite, tinha o Oscar Pardini, que depois fez o Café com Bobagem, né, e depois, entre 93 e 96, entrou o Emílio Surita, o Beto Hora e também a Rosana Herman, que participava da redação dos textos, tá? O Dijama Jorge, ele era tipo um locutor brega, romântico, né, que parodiava os principais locutores desse estilo naquela época, né, tipo o Sérgio Boca, né, da Cidade, né? Ele era interpretado pelo Antônio Augusto de Amaral Carvalho Filho, também conhecido como o Tutinha, que era simplesmente o filho do dono da rádio, e atualmente ele é o dono da rádio, né? O programa, ele era politicamente incorreto do começo ao fim. Ele era feito, né, numa época, né, que o Faustão, né, fazia o sucesso no Perdidos na Noite lá na Bandeirantes, que tinha a TV Pirata e depois o Cassete Planeta, né, tava na TV, que o Silvio Luiz fazia o Clube dos Esportistas na TV Record, ou seja, o rádio e a TV estavam receptivos pra esses programas do gênero besteiró. Na abertura do programa, o tema do fundo era aquele lá no filme em algum lugar, como o Superman, o Christopher Reeve, ou seja, era uma música bem lacrimosa, né, pra você já começar naquele clima, né? E o Djalma, ele se apresentava. Amigo-lhes, esse é o pequeno programa do seu, do nosso Djalma, né, Jorge Lechulhas, trazendo-lhes as pequenas canções que as minas gostam. I love you, Minan. Nós a joia. Nós o seu DJ. I love you, gata. E aí vinham, né, as paródias das músicas românticas, né? Tinha também os flashbacks, né, que ele apresentava como lançamento exclusivo. E aí vai o Bidiz, né, nos embalos de sábado à noite dos anos 70, né? Ou ainda, ele trazia aqueles forrós, chachados com letras de duplo sentido, né, tipo, talco no salão, talco no salão. E a coisa rolava. E aí interrompia a música com, corta tudo, Tânica. Tânica, mas quantas bobagens. Mas ele não era sozinho nisso, né? Existiam os outros personagens, como o filho, né, que era o pequeno de Jalminha. Sim, papai. Tinha o repórter Ciliano Ciliano, né? Tinha o professor Talaco, a família Brown Brown. Então, os diálogos eram bem nonsense, né? Também tinha a paródia, né, sobre a parte jornalística, né, que eles parodiafam, né, o Jornal Nacional. E era mais ou menos assim, né? Ciliano Ciliano, qual a condição das estradas? A anxieta sobe, a imigrante foi embora e a doutra foi pro rio. Preço do dólar. O dólar subiu. O cruzado caiu e eu estou sem dinheiro. Questão da Fulvestre. Quanto é mais um? Quanto é um mais um? Alternativa A de Cebola. Eles mesmos, né, não se aguentavam com tanta besteira, né? Então, várias vezes, né, você ouviu ao fundo, né, ataques de riso, né? Principalmente do Emílio Surita, né? Bom, enfim. É um programa que deixou muita saudade, tá? E pra você que quiser conhecer um pouquinho mais, né, você que não presenciou essa época, né, eu coloquei o link, né, de um clássico, né, do programa, que foi a tradução daquela música francesa, né, dos anos 60, o Getem, né? Que pra mim é um momento insuperável, né, na história desse programa. Bom, pessoal, muito obrigado. Se você tiver alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários, tá legal? Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e até a próxima. Valeu!